Vou falar de um bugio Diferente que fugiu lá do mato Se mandou, foi embora, não voltou O bugio foi ao rio beber água, não gostou Ficou triste com o que viu, desistiu e chorou E agora canto adentro, rio afora é que eu vou Procurando nas pestanas desse rio Pra encontrar esse bugio que foi embora e não voltou E agora canto adentro, rio afora é que eu vou Procurando nas pestanas desse rio Pra encontrar esse bugio que foi embora e não voltou E partiu, em busca de outra querência foi embora Não me viu, chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E partiu, em busca de outra querência foi embora Não me viu, chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E agora canto adentro, rio afora é que eu vou É que eu vou Procurando nas pestanas desse rio Pra encontrar esse bugio que foi embora e não voltou E agora canto adentro, rio afora é que eu vou Procurando nas pestanas desse rio Pra encontrar esse bugio que foi embora e não voltou E partiu, em busca de outra querência foi embora Não me viu, chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E partiu, em busca de outra querência foi embora Não me viu, chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E partiu, chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E partiu, chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E partiu, chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E partiu, chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora